Música Lheu-se a Conferência da Tolo, Câmara de Comércio e Indústria, município da Tânia, em Quartané, a maioria da Conferência da Cira e Gili Fernando da Silva, que assumiu o cargo do presidente do C.C.I. município da Tânia, no período de Tinhinhat, já se tornou a Rua Nulores em Tolo, e já se tornou a Rua Nulores em Ritun. Já foi eleito, Fernando Rony Estrutura, Fon Sira, simuquera as postas do presidente do C.C.I.T.L. Jorge Emanuel da Rosa Serrano. Presidente do C.C.I.T.L. já tem papel do C.C.I.T.L., mas organiza o empresário Sira, que desenvolve a nação, no Né, nem o russo empresário Sira e o município da Tânia, a Tula bela a prioridade do político, mas a prioridade da economia a desenvolve o município da Tânia. Tempo de morrer, está muito na restauração, 20 anos de restauração e dependência. Então, estamos aqui no Brasil, estamos aqui no Brasil, estamos aqui no Brasil, não estão aqui no Brasil, não estão aqui no Brasil? Brasil não têm aqui no Brasil. a pessoa se tornam 20 anos de VOUS, até mais 20 anos, 15 anos, mais o Brasil não tem mais nenhum Estado de Máquilar, mas os outros dos países já estão lá. O que vocês têm que fazer é que o governo é muito importante. Agora, o presidente da República é que o governo é que os senhores têm de expertise de economia. A gente não quer dizer que isso não é interesse em economia. A gente tem uma de uma forma de mudar o paradigma. A gente precisa da rede de economia. Não tem um papel que se seguir. Projeto da nossa irmã. Projeto de contato público-governo para o projeto estadunidense. Ruta-Timoroa, empresa-conscição civil, Ramos-Mais-e-construção civil, empresa-conscição civil, Olu, para ir ao governo de concursos de Roma, e também não tem a mensagem de memórias. Isso é continuidade de investimento. A gente não vê essa forma ainda. Então, a gente já mostra que a gente diversifica a economia e investimento. O presidente eleito do CCI-Município, Fernando da Silva, durante o seu mandato, se colabora com a entidade rota para desenvolver o município do TEN. Mas, Fernando, a autoridade do município não tem as propriedades para atribuir a construção do edifício do CCI-Município do TEN. O que é isso? Obrigado muito para o senhor ministro do município do TEN. Como diretor do TEN. Nossa Senhora, Não é a senhora. Ou, a gente tem que estar aqui no Brasil então quando a program de premier é um momento então nós temos que ter em divisão para o pessoal que temos que ter trabalhado municípulosos se não tem problema de casa estamos ou ainda preste a topo ao governo, necessidade de ganhar dinheiro, ainda é feito para o desenvolvimento.